Deverá ser sabatinado e se houver tempo, se a sabatina não se alongar muito, pode ser votada já no plenário a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal também na noite de quarta-feira. Então pode ser que a gente tenha um dia inteiro dedicado a isso e que já termine com a aprovação do advogado do Lula, Cristiano Zanin, para a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal desde abril, quando se aposentou o ministro Ricardo Lewandowski. Nenhuma surpresa deverá vir desse tema, de um dos vários temas aí da super semana, porque acabou se tornando uma tramitação muito tranquila essa do Zanin. Havia ali o risco de ser mal recebida, a ideia do Lula indicar o seu próprio advogado, mas isso passou com tranquilidade, inclusive pela oposição, e até bolsonaristas, como a senadora Damares Alves, nos últimos dias refizeram, reviram algumas das declarações e indicaram que devem votar favoravelmente a indicação do Zanin para o Supremo. Isso vem aí de alguma expectativa de que fazendo isso, Bolsonaro encontre um ambiente mais favorável a ele no Supremo, quando passarem algumas das ações que há contra ele lá. Nada indica que vá ser verdade, que isso vá se confirmar, mas é esse o cálculo que os bolsonaristas estão fazendo para aceitar a indicação do Zanin para o Supremo.